Oi, Tinguus! Tudo bom? E aí, galera? Eu sou a Marcela. Eu sou a Amanda. E nós somos o All My Friends TV! Tinguus está aqui na época de carnaval, apesar de não ter dito carnaval por causa da pandemia, infelizmente. Nós trouxemos esse vídeo para que nossos amigos coreanos... Scro! Época de carnaval, não tivemos alguns festivais por causa da pandemia, infelizmente. Mas nós queremos mostrar para o mundo o carnaval do Brasil. Quando os estrangeiros, os coreanos, pensam no carnaval brasileiro, eles pensam nas escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas nós queremos nós e o Nordeste. Queremos mostrar que não existem apenas as escolas de samba, muito lindas, maravilhosas. Porém, existem outras formas de celebrar o carnaval e é isso que nós vamos mostrar hoje para os nossos amigos coreanos. Vocês estavam com saudades deles, mas a gente sabe. Então nós chamamos aqui o Max e o Young Sok para fazer essa reaction junto com a gente. Olha aí, ó. Mas antes de chamá-los, não se esqueçam que tigam já, deixa aqui o seu like para ajudar a gente. Não se esqueça, o tarefinho de caso quer chamar um Tingu, por favor, por favor. Chame um Tingu por dia aqui para ajudar a gente a chegar aos 500 mil inscritos. E presta atenção, meu povo. Agora, toda sexta-feira, a gente vai fazer live. É uma promessa que a gente está fazendo aqui com vocês. Vão ser três encontros semanais com o MyFriendTV. Vídeo no domingo, vídeo na quarta-feira e a live na sexta. Tá combinado assim? Vocês estão pensando em bater na sua agenda para não perder nenhum dos nossos encontros. Enquantros! Enquantros! Esse é o Max, o Young Sok. Oi, Jengq. Ai, tudo bem! Hãozinha! Oi, Mat Intenta. Achei medida é que eu te sinto! Eu sou meu verl G7 Você é meu exito,yannude. Eu sou meu exito! Ok, nós tivemos bastante. Hoje eu vou fazer o Brasil prazer em carnival. Carnival! Então... O que eu vou pensar em que você quer? Autor車! Autor車... Ah! Não é? Não é... Autor車... Não é o nome de carnival. Carnival! Autor車... Ah! Não é tão 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 tão... Não é aqui. Não tem um nome. Tem um nome. Eu acho que... Não tem um nome. Eu vou falar muito sobre isso. Eu acho que o Brasil Caríbao é um samba. E outra? Turquinha. Turquinha? É um tipo de trânsito. Um tipo de trânsito. Sim, sim. Mas isso é um estilo. Brasileiro é um grande país. São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo é um grande país. Mas os outros lugares são diferentes. Os brasileiros conhecem o Brasil Caríbao é um Rio de Janeiro Caríbao. São Paulo é um grande país. Então hoje eu vou ver todos. Ah, são diferentes. Sim, sim. Primeiro é Rio de Janeiro. Todos os brasileiros conhecem o Brasil Caríbao, Rio de Janeiro Caríbao. São Paulo é um tipo de trânsito. Mas agora é um tipo de trânsito. Não, não, não. Então todos os brasileiros, E pessoas estávam visitando pessoas aqui... A perda de cantantes tem um famoso? Mas não, não é o que não tem, eles estão jogando pra cantar Tem uma pessoa muito nova e tem um é funikel E tem gente, eles estão jogando pra cantar Não há uma pessoa que também é o que também é a cantante Eles estão jogando pra cantar na cantar Camos esses dois dos nos filmes mais gostam? Não, 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 não. Não é um homem que não é. Quem quer fazer isso, eles vão fazer um ano de 1 ano de semana. Isso é um mês de 1 ano de semana. Mas esses homens aqui vão fazer um ano de 1 ano de semana. Então, eles vão fazer isso. Vão ver? Não, não é muito barato. Ah, realmente? Não é muito barato? Nossa, muito barato. Mas todos os jogadores de samba, tem muito. Competição. Competição. eu vou fazer. 1,2,3 e. 1,2,3 e. Nao, 2,3 e. Porque eles vão fazer isso. Então depois, eles vão fazendo oito. Sim. Então tudo isso, do tipo deадно? Então todos os ativados? Vizinhos. Então esse é um gol pra não? Que tipo de praga. Seja Щeliz. Já faz tempo. Ou então, 6h? 7h? 8h? O que é? Até mais tempo. É incrível. Eu não sei a gente ouvidou. 9h10 a dia, não é noite. E até ano, até tarde. E tem algumas tais. O que é que você faz? O que é que é samba? O que é que é que é? O que é que é que é? É que é o que é que eu fiz? O que é que você faz com o samba? Não. 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 Você só faz muito bem? Eu vou te ensinar muito tempo. Eu também te faz muito grande decoration. Como um carro somente. É uma coisa muito grata. Você tem que fazer muito. Você tem que fazer isso? Drã do Ico, você tem que fazer o outro fit, você tem que fazer isso. Você tem que ganhar dinheiro? Você tem que ganhar dinheiro? Você tem que ganhar dinheiro? Isso é muito interessante. Não tem nada de K-POP concerto Não tem nada de K-POP concerto A gente tem um idolo A gente tem um prazer A gente tem um prazer A gente tem um prazer Mas um prazer É um prazer A Sábado A Sábado A Sábado é onde é? A Sábado é que é o Brasil? A Sábado Eu já fiz muito em Ásia, mas hoje em Ásia é muito bom. E agora é muito bom. Mas isso é mais divertido. Isso é muito divertido. Eu sou mais gostoso. Aqui é o pessoal do dinheiro. Aqui é o pessoal do dinheiro. E todos os jogadores jogando. Aqui é o carro de carro. Aqui é o carro de carro. Aqui é o carro de carro. Todos os jogando e jogando. Ah, é verdade? Isso é divertido. Aqui é o carro de carro. Aqui é o carro de carro. Aqui é o carro. É sempre que jogando esse carro, aqui é o carro de dinheiro. Aqui é o carro de dinheiro. Aqui é o carro de dinheiro. É que eu acho que vim antes do que tira. Não sei se sabe. Eu nunca vi em Carnaval, eu não vi em São Paulo. Eu nunca vi em São Paulo. Aqui é o nosso lugar. Aqui. Eu vi em São Paulo. Eu vi em casa. É muito divertido. Isso é divertido. Isso é lindo! Mas a bolsa de Salvador e Rio de Janeiro são diferentes? Aqui são os outros dos brasileiros. Os outros brasileiros são diferentes. Os brasileiros, os brasileiros, os brasileiros, os brasileiros, os brasileiros são diferentes. Mas o primeiro é o modelo de jogo, mas é um estudo tão diferente. E aí E aí E aí E aí A E aí Ache? Ache é muito mais, mas agora todos são. Achei, 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 achei. Achei, 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 achei. É muito bom. É uma festa de todo mundo. Achei, 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 achei. Achei, achei, achei. Muito engraçado. Eu acho muito divertido. Eu quero ir embora. Eu gosto muito. Eu gosto muito, mas que eu gosto. Achei. Achei. Isso não é mais, mas muito bem. Eu acho que é uma coisa de gás. Eu acho que é uma coisa grande. Eu acho que é muito grande. Eu acho que é um personagem muito bom. Não é uma coisa que eu estou a fazer. Eu acho que é uma pessoa que não está aqueira. Eu acho que é uma pessoa que não está em casa. Também tem como bandas. Exatamente! Outro é esse rá, Tem 3 cor, E esse ráquer que não tem! E sobando e chume tocando a gente. Ele é só que é um drama de tên? Sim. Claro que o Carnaval já tem o rá cor. Então eles são tão Funcionais. Para isso, não pode estar aqui agora. Sim. Mas isso é divertido. Eu acho que o terceiro é mais divertido. O nosso país é mais diferente. A gente tem um país diferente. Mas quando a gente tem o segundo lugar, a gente tem o primeiro lugar. Mas é o primeiro lugar de carnaval, não é mesmo. 7월. A gente tem gente lá no final. Isso é incrível. A gente tem que se movimentar. Não! Amanda. Amanda. Amanda, não é? É muito grande, né? É muito grande. É incrível. É incrível. É incrível. Vocês estão indo para onde ir? Eles estão indo para onde ir? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Qual é a coisa que eu gostaria? Qual é a coisa que eu gostaria? Primeiro, eu só conhecia. Agora... Pacífico? Pacífico? Os dois fazer uma coisa que eu gostaria. Eu sou a Amanda, aqui é Marcela. Eu tenho uma roupa de roupa. Então eu sou a Amanda, agora é Marcela. Eu sou a Amanda, aqui. Mas, quando eu sou a Amanda, 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 eu sou a Amanda. Ah, é o que? Tem que ver mais um vídeo aqui, no MyFreyTV. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o canal. Então se inscreva no Instagram e até o próximo vídeo. Beijos e... Tchau! 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 Tchau!